Muito bem, muito bem pessoal, estamos aqui com a nossa revisão de véspera para a GCM de Igarapê. Vamos que vamos, né? Um concurso da banca que está sendo a banca organizadora IBGP, a mesma aí que realizou as provas para a GCM, várias GCMs aí em Minas Gerais, né? Tem dominado aí os concursos de guarda municipal, é claro, os concursos municipais em si, né? Nós tivemos aí GCM de Leopoldina, Passos, São Gonçalo do Riabaixo, Ribeirão das Neves, Nova Lima, agora Igarapê. Ela também vai realizar o concurso de Conselheiro Lafayette e olha só, nós teremos aí GCM de Sabará também. A banca já está aí escolhida para realizar o concurso da GCM de Sabará. Inclusive o professor Breno Fraga fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive mostrando até mesmo já o contrato lá, a dispensa de licitação. Então assim, mais uma oportunidade para você não desanimar aí nos estudos, beleza? Galera, eu sou o professor Breno Sueso, seu professor aí da revisão de hoje, nós vamos trabalhar história e geografia. E antes da gente iniciar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que isso aí é muito importante. Já tivemos aí algumas revisões e olha só, para Igarapê eu vou fazer com vocês aqui a revisão somente na parte de conhecimento gerais mesmo, tá? Não vamos trabalhar o direito penal e algumas leis, porque isso já está, foi feito, né? O conteúdo é o mesmo aí da GCM de Neves, dos outros concursos que teve é o mesmo, é o mesmo edital. Então assim, dá uma olhada na revisão de véspera para Nova Lima, que foi agora, recente, semana passada, você então vai encontrar aí o direito penal e as leis federais. Então dá uma olhada lá, é o mesmo conteúdo, vai servir para você e eu não preciso aqui repetir e falar a mesma coisa, tá? Então com certeza vai te ajudar bastante. É só você acessar aí o canal do YouTube, ó, se você acessar o YouTube, vou mostrar para você aqui, você acessando o canal do YouTube do Vale Concurso, você vai vir aí na parte de, ó, mostrar aqui para vocês, ó, na parte aqui do ao vivo, ó, se você rolar, você já vai encontrar aqui as minhas revisões de véspera Nova Lima, tá vendo aí, ó, direito penal, leis especiais, é, então tudo aqui, ó, tá aqui para você, vai servir sem problema para eu não precisar fazer aqui outro conteúdo para você. Agora, a história, geografia, não tem jeito, né, a gente precisa trabalhar. E teremos aí cinco questões para você, é, gabaritar e eu separei aqui aquilo que a IBGP mais está cobrando. Galera, é muito conteúdo para cinco questões, né, em Nova Lima conseguimos ali passar a revisão, acertarmos todas as questões, tudo que foi dito na revisão foi cobrado em prova, tá? E aqui eu acredito sim que não será diferente. Então vamos que vamos, então é isso aí. Lembrando que, tá vendo aqui essa, essa, tá passando aqui, olha, nós teremos aí o pacote, nós temos aí o pacote de simulados para igarapé, para você aí praticar, são questões inéditas, questões específicas da banca também, para você aí ver como que está o seu, o seu rendimento, aonde você precisa melhorar. Então, tá aqui na descrição o link material top, com preço bacana, para você conseguir aí, né, conseguir aí alcançar mais uma vaga. O Vale Concurso é especialista em concurso de guarda municipal. Vamos lá, então? Colocar aqui na tela para você. Nós temos aqui, né, pessoal? Deixa eu fazer um ajuste aqui rapidinho. Nós temos, então, o conteúdo de história e geografia. É muito importante a gente ter um entendimento de que, às vezes a gente quer entender a história do município todo, quer entender tudo, e aí acaba que você erra de bobeira por querer saber demais. E a gente sabe que para concurso público, você precisa saber o necessário para acertar a questão e tem que ter esse filtro nas bancas, né, para você ver o que ela está cobrando. Por isso que eu separei esse material aqui, para você, nós vamos trabalhar somente o que a banca IBGP cobra em história e geografia. Então, se você vê as outras provas, elas sempre vêm mantendo aí da mesma forma as cobranças. A primeira coisa que nós vamos dar um entendimento aqui é entender um pouco sobre Igarapé. Igarapé, que está na região sudeste da zona metalúrgica aí e campos vertentes, né, de Minas Gerais, faz parte aí da região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, sobre distância da capital, né, nós temos aí a distância aproximada de 46 quilômetros. Essa é a informação que você precisa levar para a prova. Isso foi cobrado agora, foi cobrado em outros concursos, a distância, né, de Igarapé até a capital, ou, desculpa, da cidade até a capital, né, nunca foi cobrado de Igarapé, mas nas outras provas foram. Então, é necessário você lembrar dessa distância aproximada. O município tem uma área aí total de 110 quilômetros quadrados e, atualmente, né, segundo o censo de 2022, é o que a banca vai cobrar porque ela colocou no edital ali o conteúdo, aquilo que ela cobra. Então, ela vai, ela tem que trabalhar com a referência que ela colocou no edital. Então, atualmente, o município conta com 45.847 habitantes. Isso foi cobrado na GCM de Nova Lima, o número de habitantes. Então, o que que, igual, foi aqui, é o mesmo caso de Nova Lima. Nova Lima, segundo o censo, tinha 111.697. Eu falei com os alunos, olha só, a banca vai cobrar aproximado. Então, quando a gente fala um valor aproximado, ela pode colocar o 111 mil, que é para baixo, ou para cima, 112 mil. No caso de Nova Lima, cobrou lá aproximadamente 112 mil. Aqui também pode vir cobrando aproximadamente 45 mil habitantes, tá? Então, memoriza aí esse número de habitantes para você não errar. E é bacana que aí fica, fica com o mesmo, o mesmo número, né? 46 quilômetros da capital, 46 mil habitantes. Então, isso fica fácil. O nome Igarapé, né? Vem aí do Tupi-Guarani e Igarapé, que é um termo que significa caminho de canoas, né? Através da junção do termo aqui Iagará, canoa e apé, caminho, né? É o termo aí que significa, isso pode cair também para vocês. Às vezes, pode vir assim, lembrando que tudo isso aqui... Ah, Vony, mas a minha avó falava não sei o que e tal, mas tudo isso aqui é o que eu peguei com base no que a banca disponibilizou. Às vezes, a gente vai encontrar, por exemplo, em Nova Lima, a divergência da distância de Nova Lima até a capital. Mas, eu tinha que pegar de acordo com o material que a banca disponibilizou. Ela ia cobrar isso, senão teria que anular a questão, né? Então, aqui no Igarapé, nós temos, então, nós temos aqui esse termo e a banca pode vir cobrando assim, olha, qual o significado de Igarapé? Qual a origem da palavra Igarapé? Aí, ela coloca lá, Tupi-Guarani, espanhol, latim, não sei o que. Então, pode vir isso aí também, ela já cobrou dessa forma. Outra coisa que você precisa lembrar, o gentílico, quem nasce em Igarapé é o quê? É córrego? É laguinho? Não, é igarapéense. Então, aqui nós temos o gentílico, que a IBGP também já trabalhou isso em prova. Lembra aí, né? Claro, o aniversário da cidade, né? Então, 1º de março, inclusive, isso tem na bandeira, né? Se você vir aqui, deixa eu passar aqui pra você, na bandeira, um bizu que eu te dou na prova, vai ter lá o brasão, né? Então, ó, tá aqui, ó, 1º de março de 1963. Então, assim, aqui, né, você não pode errar essa situação, beleza? Vamos voltar aqui, então. A IBGP também já cobrou o prefeito, tá? Então, é importante você lembrar disso. Lembra aqui o nome do prefeito, que é Arnaldo. Então, lembra Arnaldo de Oliveira Chaves? Ele tá no partido também, que é o PP. Inclusive, a IBGP já cobrou em prova só o nome do prefeito e também qual o partido que o prefeito foi eleito. Então, aqui é o PP, beleza? Vamos prosseguindo. Outros nomes, de acordo com os materiais que nós tivemos, ali em Garapé, já foi chamado, então, né, de Pousada dos Tropeiros, ou Lagoa dos Pombos e também ali tinha o distrito, né, Barreiro, foi o povoado do Barreiro, né, que também foi um dos nomes. A IBGP já cobrou isso aí, né, qual é, já foi um dos nomes desse local. Então, isso pode cobrar pra você. Caso tenha outros nomes, eu acredito que esses aqui são os mais importantes, os principais, né, contando da história, que aí pode aparecer na sua prova. Aí, o que mais eu quero falar aqui com vocês? Outra coisa que, assim, pensando, né, aí já é chute meu aqui, nós temos, na formação do Barreiro ali, nós tivemos três fazendas que foram muito, assim, importantes na história, né, ou seja, a Fazenda Boa Vista, a Fazenda Duarte e a Fazenda Rego. Então, eu acredito que, talvez, né, se ela cobrar alguma coisa, ela pode, talvez, trabalhar isso aqui, alguma coisa a respeito aí dessas fazendas. ou com o nome, ou a importância, né, delas. Por exemplo, não foi uma fazenda. Como são três e a sua prova terão ali quatro alternativas, ou seja, ela pode vir cobrando as primeiras fazendas, exceto, aí vem letra A, Fazenda Boa Vista, letra B, Fazenda Duarte, letra C, Fazenda Rego e letra D, Fazenda Brumadinho, por exemplo. Opa, peraí, então é seto. Opa, Fazenda Brumadinho, não é. Aí eu sei que tá uma questão boa, tá entendendo? Olha, é uma questão bacana aí de se trabalhar, beleza? Vamos lá, então, prosseguindo aqui. Nós temos, então, uma pessoa aí que é muito importante, né, para a história do município também, o Miguel Henriques da Silva, tá? E aí, vamos prosseguindo aqui. Aqui eu separei também duas coisas muito importantes para o município de Igarapé. O que possibilitou que o município evoluísse e chegasse a um ponto de ter condições de se emancipar, né? Primeira coisa que aí você não pode errar é ali a BR, né, 381, que faz sentido aí ligar a BH a São Paulo, que é a tão conhecida e Fernão Dias. A gente tem, então, essa rodovia que é muito importante, que ajudou bastante o crescimento aí e o desenvolvimento de Igarapé. Outra coisa também que é muito importante é a instalação da Fiat em Betim, tá? Lá, que é a fábrica. Lembrando que a sede administrativa fica lá. Em Nova Lima, né, nas seis pistas lá. A gente tem aqui, então, né, essa construção que isso aí ajudou bastante, porque gera muito emprego, é muita gente. Então, tem circulação de renda e isso tudo vai melhorando ao redor ali. Assim como em vários locais onde se instalam algumas determinadas empresas, né, há um destaque aí na evolução econômica do lugar, beleza? Então, aqui nós vamos estar passando agora para a parte da bandeira e do brasão. Então, a IBGP pode cobrar, ela já cobrou sobre isso, sobre a bandeira e o brasão. O que ela cobra sobre isso? Nas provas em que ela cobrou, ela sempre vem trabalhando, é claro, de acordo com o que está assim também na legislação, ela vem trabalhando o seguinte, são cores presentes na bandeira, são cores presentes aí no brasão. Então, aqui, olha, esse preto aqui, tá, gente? É só questão de fundo mesmo, tá? Mas o brasão mesmo é só isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então, aqui nós temos a bandeira, então você tem cores aqui azul, branco, vermelho, tem o amarelo. Então, é importante memorizar um pouco essas cores, porque pode cobrar para você. Por exemplo, é uma cor presente na bandeira, é certo. Aí vem lá, letra A, azul, letra B, amarelo, letra C, vem aqui o branco e letra D, rosa. É, então você já vai marcar que não tem ali o rosa, né? E assim vai, beleza? Aí é mais questão de memorização mesmo, beleza? Show! Outra coisa, ela pode perguntar lá sobre algumas características, né? Um animal presente aí no brasão ou na bandeira. Pô, tem um boi aqui, né? Então, ela pode colocar isso aí também para você. O hino da cidade também, que já foi cobrado aí pela IBGP. Como que ela trabalha quando a gente fala de hino, né? Porque é complicado. Poxa, eu tenho que memorizar isso, memorizar, caramba, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar aqui de algumas características. É claro, você que está estudando Pé-Garapé, você deveria ter dado uma lida no hino, pelo menos umas duas, três vezes aí, ou uma vez na semana, você já ia memorizar. Aliás, você passando, né? Você vai cantar o hino aí da cidade. Então, algumas características que a IBGP cobra. Por exemplo, ela vai falar aqui, ó. Barreiro antigo, cheio de tradições. Ela pode vir falando aqui que o hino fala que o barreiro antigo é cheio de quê? De tradições, tá entendendo? Por exemplo, chama a cidade de quê? Cidade menina. Cidade menino? Cidade adulta? Cidade criança? Então, cidade menina, tá? Então, essas são as características. Aqui é eu imaginando algumas palavras que podem, aqui está aparecendo na sua prova, tá? Então, tudo isso aí é importante você dar uma lida. Se você ainda não viu, né? Pega o hino, tira um print. Deixa eu até deixar em tela cheia para você, ó. Você pode tirar um print. Pega aí para que você, né, dá uma memorizada. Agora, nós vamos falar alguns aspectos a respeito aí, né, de população. Nós já falamos, tá? A maioria aí da população aqui, nós estamos vendo que é feminina, tá? Lembrando que em comparação, aqui essa primeira é no país, então, nós temos 5.570 municípios aí no Brasil. No estado de Minas Gerais, são 853, né? É muito município. E na região geográfica imediata, que é Belo Horizonte, tá? Nós temos, então, 29. Acontece que, neste caso aqui, em relação aos municípios, a posição de Igarapé é essa aqui amarela, tá? Então, em respeito de população, na posição de Igarapé fica no 708. No estado fica em 77 e na região imediata, 13, beleza? Então, é mais esses aspectos que, às vezes, pode cobrar em questão de classificação. Eu não acredito muito da IBGP cobrar essas classificações, porque é muita questão de memorização aqui. Normalmente, quando ela cobrou isso, ela trabalhou com municípios que têm esse um destaque. Por exemplo, é o primeiro. Por exemplo, Nova Lima tinha chance de ser cobrado isso, porque na região imediata era o maior piper capta. Então, é uma informação aí relevante para a prova, né? Outra coisa que nós vamos falar é a economia, né? E aí, lembrando, nós estamos trabalhando aqui os assuntos disponibilizados. Ah, Vônio, mas atualmente isso não é assim. Não, mas a gente tem que trabalhar com o que é disponibilizado. O piper capta, né, que é de 2021, é 21.707. Então, se você perceber também, não é um destaque muito grande. Por isso que, assim, eu não acho muito relevante essa memorização da colocação aqui. A respeito de meio ambiente, nós vamos ver aqui sobre a área urbanizada. Até separei o mapa para você. Deixa eu colocar aqui, ó. Você percebe, ó, que o município, né? Pode vir também em questão de área. Então, a área do município, eu também memorizaria, que é de 111 mil aproximadamente. Então, a IBGP vai trabalhar isso, porque, pô, não dá para ficar memorizando esses números quebrados aqui depois da vírgula, né? Outra coisa, o mapa, como eu falei para você. Você percebe, então, que Igarapê, ele tem aqui a maioria da sua área é rural, tá? Então, essa parte de verde, tudo isso aqui é rural, tá? Somente aqui, mais aqui no centro, né? Que você, e ao redor, que você vai ter a área urbanizada. Aqui nós temos aí a rodovia, né? Então, cortando aqui o município. E aí você tem essa maioria aqui da sua área sendo aí rural, tá? Importante essa informação para a sua prova. Como você sabe, em questão de hidrografia, a gente sabe que o município, ele encontra-se na bacia do rio Paraopeba, tá? Então, é muito importante isso aí, porque esse rio, ele vai ficar ali entre, né, o Joatuba e São Joaquim das Bicas, tá? E o município, ele é inundado lá pela represa do Ribeirão Serra Azul, né? Então, você tem ali a represa, né, o reservatório Serra Azul, que também é muito importante, que vai integrar aí o sistema Paraopeba, né? Então, assim, é bem destacado, a gente consegue ver. Lembrando, né, que Igarapé é um lugar que tem muita água, eu não coloquei aqui o mapa, tem, mas tem córrego pra caramba. Igarapé tem muito córrego, muito mesmo. Tem córregos, é claro, que vai, começa nele, termina no próprio município e assim vai, tá? Sobre vegetação, aqui é uma vegetação, o clima, né, tropical de altitude e a vegetação predominante é o cerrado e relevo montanhoso, tá? Então, às vezes, isso aqui também pode aparecer na sua prova a respeito do que é majoritariamente presente ali no município, beleza? Então, a gente tem aí também o... Lembrando que o sistema Paraopeba não é só do Rio Paraopeba, tá? Você tem também o Rio Manso e o Vargem das Flores, que vai fornecer água aí pra região metropolitana de Belo Horizonte. Agora, é importante você ter essa localização. Interessante, né, que a gente falou sobre a distância aproximada, 46 quilômetros, até mesmo no mapa dá isso. No caso de Nova Lima, por exemplo, na época eu falava com os alunos, cuidado, porque você tem que trabalhar com o que a banca forneceu pra você. Por exemplo, no Google Maps, se você jogar lá BH, Nova Lima pra BH, vai dar 22 quilômetros e o material falava 18. Então, eu tenho que trabalhar com o que tá no material, tá? Aqui, olha, bate, né, então, até no Google Maps e também no material, nós temos aí a distância de 46 quilômetros, tá? Então, Igarapé tá aqui nessa região, né, que a gente tem bem aqui, ó, já quase na divisa da região mediata, né? Então, tanto a região imediata e imediata é de BH, beleza? Então, essa, você tem que ter esse direcionamento, né, você tem que entender o lugar que você vai trabalhar, não pode, né? Nós temos, então, os municípios limítrofes e aqui o colar, né, metropolitano e a região metropolitana, então, Igarapé tá aqui destacado, pertence, deixa eu deixar a tela cheia, pertence aí, né, a região, a RMBH, aqui é o colar metropolitano, então, olha, que bacana, né, muito bonito, o município de Igarapé tá aqui, ó, aqui já é um via satélite, a gente já tem aqui vendo, aqui fica muito pequeno pra gente ver os municípios limítrofes, tá? Mas aqui a gente tem, ó, Joatuba, tá? Vou descer no sentido horário, Joatuba, São Joaquim das Bicas, Brumadinho, Itatia... Eu tenho dificuldade de falar esse nome aqui, tá, pessoal? Eu fui mal aí, mas Itatiaí, o Sul e Matheus Leme, né? Então, esses aí são os municípios limítrofes, totalizando, assim, cinco municípios. Cuidado, porque isso, sim, é muito cobrado na prova, tá? Por quê, Vouli? Porque aqui nós temos, é, nós temos, deixa eu deixar, vou deixar aqui pra você entender o que eu quero dizer. Porque a prova pode perguntar o seguinte, ó, é, quais são os municípios limítrofes, exceto, como são cinco, a prova vai vir com outra alternativa. Então, eles podem trazer só três, então é importante memorizar aí todos eles, tá? Aí ela pode colocar, e aí que é onde os alunos erram, municípios próximos, por exemplo, Belo Horizonte, pode colocar Belo Horizonte, pode colocar Betim, pode colocar Rio Manso, né? Você estudou sobre o Rio, Esmeraldas, mas quando você olha, não tá, tá? Então, o próprio Betim, que eu acho que seria o mais arriscado ali, porque é muito perto mesmo. Betim é muito perto, e aí é muito fácil de você confundir, beleza? Beleza? Galera, antes da gente continuar, já confere se você tá inscrito aí no canal, já deixou seu like, se inscreveu, isso é muito importante pra gente. E olha só, simulados completos, tá aí pra você, aqui na descrição, tá? Na descrição tem um link, é só você acessar o vídeo, você vai acessar aí o link, ou pode chamar o pessoal no atendimento, pacote de simulados, pra você fazer, tá? Pacotes completinhos, de acordo aí com a IBGP. Vamos dar continuidade, agora eu tenho outro conteúdo aqui, muito importante pra você, né? Ô, pessoal, tudo é importante, é, pô, pior que é, né? Não tem jeito. Eu separei aqui pra você coisas que a IBGP cobra muito, por exemplo, as distâncias que a gente já falou, mas o mais importante é em relação à capital, né? Belo Horizonte, não preciso memorizar a distância de Betim, a contagem, ela nunca cobrou em relação aos municípios, mas ela já cobrou os acessos, as rodovias de acesso aí para outros municípios. Por exemplo, em São Gonçalo, cobrou qual era a via de acesso de São Gonçalo para Itabira. Então, era um conteúdo ali cobrado, beleza? Então, aqui, no caso, para, lembrando que esse, o Belo Horizonte, Betim e Contagem, não faz, não é município limítrico, não faz divisa com Igarapé, tá? Mas os três aí, fica fácil de lembrar, os três, o acesso viário aí principal é pela BR381, beleza? Então, você vai ali, saiu de Igarapé, sentido Belo Horizonte, você já vai estar passando somente pela BR381 e consegue chegar nesses três municípios, beleza? Agora, em relação aos municípios limítrofes que fazem a divisa com Igarapé, aí você precisa memorizar também esses acessos. Para Brumadinho, eu posso ir pela BR381, né? Vamos pegar o mapa aqui, olha aqui, a BR está cortando mais ou menos aqui, eu acho, mais ou menos aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ter um mapa aqui, aqui, né? Aqui, está mais fácil aqui, mas aí vai ficar muito longe para eu ficar voltando, deixa eu ver, aqui, aqui também é bom, aqui, está vendo? Aqui está a BR381, está aqui, está vendo? Que ela desce e volta aqui e passa aqui, olha, por São Joaquim de Bicas e segue para frente lá, né? Então, Brumadinho passou aqui por Brumadinho, né? Então, olha, para Brumadinho, você pode pegar a BR381 ou então ir à estrada Ademir Ibeiro Neves, tá? Para Itatiai Sul, BR381 também e a MG431, né? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui também, opa, cadê? Aqui, olha, né? Então, está aqui, olha, tanto para Brumadinho como para Itaí Sul, está aqui também, beleza? Continuando, São Joaquim de Bicas também, BR381, beleza? Juatuba, aí já são as vias internas e a BR262, deixa eu ver, está aqui em cima, olha, 262, passando aqui, está vendo? A 262 ali, olha, passa ali, olha, Joatuba está aqui, aí você pegando aqui, olha, tem a 262, tá? E as vias, tem aqui as vias internas, né? Que levam lá, deixa eu ver, eu não coloquei esse mapa do município, tá? Deixa eu ver, opa, vamos lá, aqui, olha, não vai dar para ver aqui direito, porque tinha um outro mapa, mas eu apaguei ele daqui, ele tinha as vias aqui também, então pode passar por ali, tá? Opa, bora lá. E para Matheus Leme, você pode usar as vias internas de Igarapé e a MG821. Lembrando que, normalmente, esses que estão dois, a IBGP não vai cobrar os dois, é difícil ela cobrar duas vias, ela vem trazendo ali uma só. Então, por exemplo, para Brumadinho, 381, para Itaí Sul, 381, tá? Mas grava também a MG, porque ela pode cobrar lá, MG431, entendeu? E Joatuba, é claro que ela não vai cobrar os dois, letrar 381, não, não vai cobrar isso, tá? Joatuba, você tem aí a BR-262, e Matheus Leme tem a LMG821, e São Joaquim de Bicas, a 381 também, tá? Então, no fim das contas, para chutar, chuta a 381, que é a maioria. A única coisa que vai mudar é Matheus Leme e Joatuba, que é 2,62, né? Porque Matheus Leme aí está praticamente bem próximo do lado, quase que dentro, então você não vai pegar a BR para ir para ele, não vai pegar a BR, tá? Show de bola? Então, vamos lá agora para a parte do turismo e cultura. A IBGP cobra muito, gente, essa questão de patrimônio tombado. Como o Igarapé não tem aquelas, muitas coisas, é claro, uma coisa, inclusive, que é muito destacada, né, que é a Serra do Itatiai aí, a gente tem alguns pontos muito importantes ali, tanto para o turismo como para o patrimônio aí do município, e aí, normalmente a IBGP, ela pode, ela, o costume dela é cobrando uma imagem, tá? Ela põe uma imagem e pergunta de onde é, mas pode ser que ela faça, eu acho que o Igarapé se encaixa nesse ponto, que ela faça como fez em Neves. Em Neves, ela não cobrou, ela não cobrou uma imagem ali a respeito dessas coisas, ou a respeito de rua também, tá? É mais um papel de memorização mesmo da sua parte. Então, aqui a gente vai falar do mais importante, no meu entendimento, que é a Pedra Grande, tá? A Pedra Grande, ela fica ali na Serra de Itatiaia, que é importante lembrar disso, né, com 1.464 metros de altitude, beleza? E ela fica entre ali os municípios de Igarapé, Matheus Leme e Itatiai Sul, tá? Então, vai ficar, vamos, cadê o mapa? Aqui, ó, vai ficar aqui, né, nessa região aqui, ok? Aí a gente tem aqui, opa, continuando, lembrando que é um patrimônio aí tombado, tá? A gente tem aí um patrimônio, né, o Conjunto Natural e Paisagístico da Pedra Grande, que ficou o nome aí, beleza? E aí a gente também tem as Mestras da Curlinária, essa aqui eu achei a imagem, né? Então, tem aí o nome, que é o Saberes, então, foi o livro de registro dos Saberes. A gente tem também aqui a Escola Estadual Professora Maria de Magalhães Pinto, também, né, que foi tombada aí. Eu acho que essa foto tá um pouco desatualizada, porque, mas é o que tava também no material, ela tá mais novinha. Esse aqui é o Conjunto Coruza da Guarda de Moçambique, de Nossa Senhora do Rosário, e de São João Batista e da Guarda de Moçambique, Rosário, tá? A gente tem também aí outros que, eu não consegui achar a imagem, mas a imagem do Nosso Senhor dos Passos, a imagem da Nossa Senhora Mãe de Misericórdia e a Roda de Capoeira, ou o Fichimestre Capoeira, também tá registrado como aí patrimônios aí, tá? Ah, outras coisas que o material disponibilizou, né, falando aí sobre os saberes, linguagem e expressões, que é o violeiro, a gente tem o Fazedor de Viola, a Folia de Reis Imaculada, Conceição, e a Folia de Reis Nossa Senhora do Adesterro, do Vale do Amanhecer, tá? Também estão aí registrados, beleza? Turismo, a gente tem aí, com certeza, a matriz de Santo Antônio, que talvez você precisa memorizar, né, sobre a questão de igreja. Olha que bonito, né? Essa aqui tá, a imagem tá um pouco longe dela, mas aqui a gente também tem a praça, né? Miguel Henriquez, levou o nome do Miguel, né? Então você lembra dele aí, o Miguel Henriquez da Silva, essa aqui que é a praça. E lembra que no dia 13 de junho, comemora aí o dia do Santo Antônio, e Santo Antônio é o padroeiro do município, tá? Então é importante memorizar isso aí, tá? Turismo, a gente também tem ali a Praça das Lavadeiras, se você olhar ali, tem ali, né, uma figura das lavadeiras, aqui é uma mulher com um balde ali na cabeça, segurando o menino, tá? Temos também a trilha, né, a Pedra Grande, que também é um ponto turístico, olha que vista maravilhosa, né, muito bonito, graças a Deus por isso aqui, ó. A gente tem aí a trilha, que não é nada fácil, imagina, o lugar alto pra caramba. Tem o parque ecológico lá, você pode fazer uma caminhada, tem alguns bichinhos, né, o parque ecológico de Igarapé, tem essa lagoa aqui, é uma visão aí, que é um pouco, às vezes você não vai, ah, não tem nada demais aí, mas é um momento de lazer, né? A gente tem a Casa da Cultura, tá também, então você precisa memorizar, inclusive isso aqui eu acho que já foi até reformado, tá? Outra coisa pra gente ir finalizando, os bairros e principais vias. Igarapé tem muito bairro, né, então tudo isso aqui é bairro, que você vai encontrar. É importante você dar uma lida, deixa eu até colocar aqui no Zoom, pra você memorizar, isso foi cobrado diversas vezes pela IBGP, inclusive cobrou agora na Nova Lima, tá? Não era um bairro, então é importante dar uma memorizada aqui, principalmente aí nos mais importantes, né, vale a pena, então eu faria uma leitura aí, pelo menos duas vezes aqui, pra tentar dar uma memorizada, claro que, por exemplo, esses que tem o Padre Eustáquio, né, Eustáquio tem primeira e segunda sessão, só memorizar que tem Padre Eustáquio, Resplendor tem três sessões também, né, então, mas dá uma memorizada aqui, pra você não errar, tá? Aqui a gente, outra coisa que eu acho que é relevante, é que, ah, esse mapa aqui tá bacana, tá vendo as vias internas aqui, ó, a gente tem aí, essa parte que tá de amarelo, são ruas aí de terra, tá? A parte que tá de roxinho assim, é porque é asfalto, então, aqui na área A, que engloba mais aqui o centro mesmo, a gente terá, tem aqui a maioria, né, das vias em asfalto, tá? Mas o que predomina, que você vê que a maior parte aqui, que é o B, é mais aí a área, né, de arranjo, asfalto e poliétrico, que é aqueles, aqui a gente fala broquete, né, você tem aquelas pedras lá, que vão sendo colocadas, é a maioria, tá? Então, o B, ele é composto aí pro asfalto, poliétrico e terra, tá? E o C, que é aí a, é muito a zona rural, é mais, é terra mesmo, predomina aí terra, tá? O centro do município, ele tem ali o edifício da prefeitura, tem vários bancos, tem as praças, né, os símbolos do município, que são importantes, e se destaca aí pela atividade comercial e de serviço aí, que vão atingir todo o município, tá? Lembrando que os prédios ali são ocupados, né, para atividades comerciais, serviços e lazer. Então, aí é uma das coisas que ajudam na economia do município. Outra coisa, o bairro São Sebastião, que também tá ali próximo, né, tanto o bairro Sebastião, ele também, né, vai tá ali, com muito, tem o centro, né, de educação complementar de Garapé, a Secretaria Municipal de Educação, tem a Escola Estadual Santa Chiara, a Biblioteca Pública, Neus Henrique da Silva, e o Velório Municipal, tá? Outra coisa, o bairro Cidade Jardim, também, que vai estar aí, sendo um destaque aí no município, lá tem o fórum, tá? Tem o fórum, tem a escola, tem várias escolas, inclusive, aí, a Escola Estadual Professor Maria de Magalhães Pinto, lembra disso, o Cartório, o Parque Ecológico fica lá também, tá? E aí, a gente tem outra, uma via muito importante, que é a Avenida Professor Clóvis Salgado, também, tá? Que aí é uma dovia, desculpa, é uma avenida muito importante. A gente também tem outra avenida importante, a Avenida Bernardo da Silva Couto, beleza? E o bairro Jardim das Roseiras, primeira sessão, que vai abranger aí um trecho da Rua Geraldo Silva Couto, e lá tem a igreja da Nossa Senhora de Fátima, tá? Tem quadra esportiva, tem muitas coisas aí importantes, e, claro, comércio, beleza? Então, aqui, olha, é os centros e centralidades que a gente encontra aí em Igarapé, tá? E a BR, né? No sentido, você vai ter o centro, tem aí os bairros, e aí, aqui, a gente tem a importância aí dessa região para o município, tá? Galera, olha só, não estava em mim aqui, né? Eu acredito que esses pontos aí são fundamentais para você, parece que é pouca coisa, né? Parece que fica faltando, mas confia, vai estar tudo certo, vai estar lá na sua prova, eu espero que você faça uma ótima prova, e, claro, conta com o Vale Concurso para a sua aprovação, nós teremos aí, né? não para os estudos, mantém o ritmo, tem muito aluno que pensa, não, você não sabe o que vai dar nas outras etapas, e aí, vários concursos, você já está no ritmo, você tem que entender o seguinte, você começou a estudar, cara, você não tem noção do tanto que você está na frente das pessoas que estão começando do zero, então se você para, você já vai ser ultrapassado, então você é nessa pegada, e assim, você vai fazer essa prova, você vai ter experiência de sala de prova, que você não consegue comprar, não tem curso para isso, é fazendo mesmo, então você já está num ritmo muito avançado, e o edital, é um edital grande, você está estudando muitas matérias, então a gente tem aí, Polícia Militar de Minas, nós temos aí, Polícia Civil de Minas Gerais, que a prova é só em janeiro, nós temos aí a GCM de, a GCM e Agente de Trânsito de Conselheiro Lafayette, temos aí a GCM de Sabará, que o edital deve sair até mês que vem, então assim, você nesse ritmo, você está na frente de muita gente que vai começar a estudar, está entendendo? Porque nesses pontos, você já viu um conteúdo completo, você está só revisando, só resolvendo questões, o seu psicológico está melhor, você está mais acostumado, então não para, ah, mas eu passei aqui na prova, ok, mas as outras etapas, você não tem garantia, se você vai passar, porque não dependem, algumas ali não dependem de você, está entendendo? Então assim, é melhor você poder escolher, não é? É melhor poder escolher e falar assim, poxa, eu tenho dois, três concursos aqui, qual que eu vou? Qual que eu vou? É melhor, ué, porque vai que você não se adaptou, você chegou lá, fez o curso de formação, aí pensa assim, pô, ah, não, eu, ah, isso aí eu não, eu quero saber disso aqui não, não era o que eu pensava, então assim, você tem esse, esse discernimento, é melhor você poder escolher, beleza? Então pessoal, é isso aí, se você gostou, deixa o seu like, não esqueça de conferir, se você está inscrito aqui no canal, beleza? E olha só, vamos que vamos, conta com o Vale Concurso, somos especialistas em concurso de guarda municipal, e você, né, pode confiar que você também, estará aí no rol dos aprovados, beleza? Então pessoal, lembrando que se você quiser, adquirir os simulados, o link está aqui na descrição, vamos aí, aprimorar os seus conhecimentos, valeu? Então, tamo junto, até a próxima, boa prova, valeu!